Lincoln, até a gente fala desse momento importante para os eleitores realmente observarem junto aqui com a gente no Grupo ND. Boa tarde. Exatamente, Sabrina. Boa tarde a você e a quem nos assiste. Olha só, importante momento realmente para os eleitores saberem quem são, o que pensam e o que pretendem os candidatos a prefeito para governar a maior cidade do Estado. A rodada de entrevistas faz parte do projeto multiplataforma do Grupo ND para as eleições 2024. Durante as entrevistas, os candidatos vão responder perguntas relacionadas aos desafios da cidade, com temáticas específicas definidas pela equipe de jornalismo do Grupo ND. Um trabalho realmente em conjunto entre a NDTV Record, a NDFM e o portal ND+, na maior cobertura das eleições. Informações para que os eleitores façam a melhor escolha no dia 6 de outubro, Sabrina. É, e está chegando. Por isso, mais do que nunca, a gente já antecipa dentro desse prazo eleitoral, o que é esse processo realmente que envolve escolha, observar, ficar atento. Você falou ali sobre citar os desafios da cidade, aí a gente está falando de saúde, educação e por aí vai, né? Exatamente. São vários temas que fazem a diferença no dia a dia do Joinvilense. E olha só, falando de escolha, duas cidades da nossa região vão eleger mais vereadores nesta eleição, já que o número de cadeiras aumentou após a divulgação do último censo. Em São Francisco do Sul, a população atingiu mais de 52.600 pessoas e a Câmara aprovou o aumento do número de vagas de 9 para 13 vereadores. Já em Barra Velha, com população de 45.600 pessoas, as vagas aumentaram de 9 para 11 parlamentares. Esse limite é definido pela Constituição Federal e cabe a cada Câmara aprovar legislação própria para ajustar o número de cadeiras de acordo com a variação populacional. Outras cidades aqui da nossa região, Sabrina, inclusive, poderiam ter feito esse aumento, mas optaram por não. Então, apenas, então, São Francisco do Sul e Barra Velha terão mais vereadores a partir de 2025. Você sabe que Joinvilha já poderia também, né? Mas definem, deixar manter os 19 parlamentares que, a partir de agora, então, inicia-se também o processo de escolha, além da cadeira para prefeito e vice. Exatamente. Lincoln, boa tarde. Para ti também. Obrigado.